Bom dia a todos. Eu sou Levi Soto, candidato a deputado estadual, como foi falado aí, e sou membro da Liga Comunista e militante do Comitê de Ligação Quarta Internacional. Eu quero aqui agradecer essa iniciativa importante que o PCO teve, de estar nos convidando, como militante socialista, para estar participando dessa campanha eleitoral. O nosso objetivo nessa campanha, o objetivo da Liga Comunista, é realmente denunciar as atrocidades cometidas pelos patrões, as atrocidades cometidas pelos capitalistas contra a classe operária. Esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente está aqui colocando a nossa candidatura à disposição da luta revolucionária. Queremos, nesse momento também, eu quero aqui, saudar e solidarizar com os companheiros da Palestina. A resistência dos companheiros da Ucrânia, os mineiros, principalmente, que estão resistindo à investida do imperialismo, que tem sido realmente destruidora, porque está sendo apoiado pelo fascismo, pelo nazismo, e até mesmo pelo sionismo na Ucrânia. E nós, como internacionalistas, como trabalhadores operários internacionalistas, temos que estar solidários a esses companheiros. Então, o nosso repúdio a mais uma violência do imperialismo contra os trabalhadores. Quero aqui também, diante desses companheiros, agradecer a presença dos companheiros trabalhadores, e uma saudação aos companheiros trabalhadores que aqui estão, e que são importantes nessa caminhada. E coloco, como operário da Constituição Civil, a disposição da luta revolucionária, porque só a classe operária tem o poder de transformar essa sociedade. Então, é importante que os trabalhadores se enganjem nessa caminhada, se enganjem nessa luta. É importante que os trabalhadores estejam se organizados politicamente dentro dos partidos, para que nós conseguimos avançar nessa caminhada. Nós, hoje, estamos aqui, com a nossa candidatura aqui, junto com os companheiros do Partido da Causa Operária, porque há um ano e meio, nós já viemos em uma unidade de luta em vários setores. Na luta, nos atos contra o fascismo na Ucrânia, o imperialismo, na luta contra os golpistas de direita no Brasil, que estavam querendo, estão querendo, estão com saudades da ditadura militar, onde eles faziam, mandavam e desmandavam, onde eles cometeram os piores crimes contra os trabalhadores brasileiros. Então, é dentro desse processo de unidade na luta que nós estamos aqui. Nos trabalhos sindicais que foram feitos na POSP, no Sindipem, em que juntos caminhamos, e essa unidade é importante, porque só os trabalhadores unidos, dentro de um partido operário revolucionário, é que nós vamos conseguir chegar ao nosso intento, que é um governo dos trabalhadores, operários dos trabalhadores. Então, é importante para nós, e sentimos-nos honrados de estar aqui, para poder desenvolver essa luta, que nós sabemos que, diante da crise que se apresenta no mundo, da crise mundial, e o Brasil não está fora disso, nós sabemos que o futuro, para nós, vai ser muito difícil para aquelas trabalhadoras, e nós, como trabalhadores socialistas e conscientes da nossa tarefa, temos que estar aqui para poder levar essa luta em frente, para poder ser o caminho, o Partido Revolucionário. Porque é só através da organização política, é só através da revolução socialista que nós vamos conseguir mudar alguma coisa no país. Porque, através do parlamento, nós temos visto aí o que tem acontecido. A classe trabalhadora tem depositado a sua confiança em determinados partidos políticos, que se dizem dos trabalhadores, e a gente tem visto para onde tem caminhado. Então, só o partido que tem a proposta de um governo operário, de um governo camponês, de um governo ligado às lutas tradicionais da classe operária, tem condições de trazer algum benefício para a classe trabalhadora brasileira. Então, é importante que nós estejamos conscientes disso, que nós estejamos animados para essa luta, que nós estejamos, embora algumas derrotas aconteceram ao longo do tempo, mas que nós estejamos animados para essa luta, porque a saída para nós é só essa. Então, por isso, eu estou aqui e espero estar junto com os companheiros nessa caminhada. Obrigado.